Esse dispositivo é chamado de mídia e fica dentro da urna eletrônica. É nele que ficam gravados todos os dados dos candidatos a vereador e prefeito e também dos eleitores. Nesta sexta-feira, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás começou a gravar todas essas informações dentro dessas mídias. Isso garante que no dia da votação, assim que o eleitor digitar o número dos seus candidatos, os dados corretos aparecerão na tela da urna. A gente pega os dados do eleitor que está no cadastro eleitoral, a gente pega os dados dos candidatos que estão no sistema de candidatura, que os juízes aprovaram essas candidaturas, a gente consolida isso, traz tudo para cá, para um sistema único, que é o sistema de geração de mídias. Esse sistema vai ser responsável por gerar as mídias, que são pendrives e cartões de memória, que a gente depois vai pegar e levar para a urna. Porque a urna não tem ligação com a internet, então a gente precisa pegar essas mídias e gravar esses dados na urna eletrônica para que ela fique pronta para o eleitor votar. Isso que vai garantir para ele que na hora que ele digitar o numerozinho do candidato dele, ele vai aparecer foto, nome, tudo certo? Exatamente. O evento é aberto ao público e foi acompanhado de perto por representantes dos partidos políticos, coligações, federações, Ministério Público e OAB Goiás. Todas as mídias devem ser geradas até o dia 23 de setembro. Até lá serão realizados vários testes para garantir que todas as informações dos eleitores e também dos candidatos estejam aqui dentro. Como é um processo público e ele precisa ser fiscalizado, a gente pega essas mídias, coloca envelopes lacrados, enumerados, e aí os técnicos aqui vão até os municípios, né? E nesses municípios a gente abre esses envelopes, pega essas mídias e gera a carga e lacra. A gente faz esse momento de carregar a urna com esses dados e lacrar com aqueles lacres que o pessoal já viu, né? Que todos já viram na urna eletrônica. Depois disso, as urnas serão lacradas para aguardar o dia da eleição, que acontece em 6 de outubro. Ela fica lacrada, né? Sem possibilidade de utilização antes das 8 horas do dia da eleição.